E a nossa equipe também reuniu informações sobre os cinco candidatos de Garopaba que concorrem aos cargos de deputado estadual e deputado federal. Renata Bulhões é candidata ao cargo de deputada federal pelo PSDB, na coligação Federação PSDB-Cidadania. É natural de Palmeira, no Paraná, tem 61 anos de idade, é assistente social e trabalhou na PAE de Garopaba. Está se candidatando pela primeira vez. Luizinho Campos é candidata ao cargo de deputado federal pelo PSDB. Natural de Garopaba, tem 50 anos de idade. Foi vereador por dois mandatos na cidade, além de ter atuado como secretário da Saúde e da Infraestrutura. Micheline é candidata ao cargo de deputado estadual pelo MDB. Ela é natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e tem 47 anos de idade. Foi vereadora, secretária de Saúde, Administração e Assistência Social em Garopaba. Além de ter sido a primeira mulher a presidir a Câmara dos Vereadores do município. Rodrigo de Oliveira é candidato ao cargo de deputado estadual pelo PT. Natural de Esteio, no Rio Grande do Sul, é jornalista e ativista ambiental. Foi candidato à Prefeitura de Garopaba em 2020. Jax Rodrigues é candidato a deputado estadual pelo PP. É natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e tem 48 anos. Foi cobrador de ônibus por 23 anos e hoje trabalha no comércio em Garopaba. É a primeira vez que se candidata.